Vamos fazer o seguinte, vamos saber quem é que tá apagando as velhinhas hoje. Hoje, dia 11 de julho de 2024, quem é que tá feliz da vida hoje? O Gabriel Melch. Parabéns, Melchinho. Um abraço pra você, sucesso e felicidades. Gabriel, pra você, hoje, sempre, quem mais aqui? O professor Oberlan. Hoje é seu dia, professor, nosso mestre. Professor, parabéns, sucesso e felicidades em muitos anos de vida, professor. Quem mais tá apagando as velhinhas? A Dona Eliette. Dona Eliette, hoje recebo o carinho de todos que nós que fazemos aqui. O nosso fenômeno fica alerta. Um abraço também vai receber da sua família, dos seus familiares todos aí, dos amigos. Muito bem. A Givonete também. Parabéns, Givonete. Sucesso, felicidades e muitos anos de vida pra você. Hoje, sempre, lindona. Quem mais tá apagando as velhinhas hoje? A Dona Deusa. A Dona Deusa, que Deus te proteja hoje sempre. Muitas felicidades, muitos anos de vida e muitas realizações pra senhora hoje sempre. A Eliane de Almeida também, feliz da vida, porque hoje, nessa quinta-feira, é aniversário dela. O Adrian Gabriel também, esse príncipe bonitão, também vai receber o carinho da família, dos amigos. E a todos que estão completando a Idade Nova hoje, sintam-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno. Fica alerta.